Nascemos no agro, acreditamos na força do campo e estamos sempre ao lado do produtor. Há 76 anos, a Sicred Noroeste RS-MG coopera com o desenvolvimento do agronegócio no país. Reinvestimos recursos na região e cooperamos com o agronegócio no Brasil, sendo a segunda instituição em liberação de crédito rural. Mais de 3.100 famílias já contam com a Sicred Noroeste RS-MG para agregar renda às suas propriedades, custeando suas lavouras e com investimentos de longo prazo, movimentando a economia regional em mais de R$ 400 milhões. A gente tem uma novidade. Para o Plano Safra de Inverno 2023, serão mais de R$ 200 milhões em custeios e investimentos. A parceria da Sicred é fundamental para a minha lavoura. Procure sua agência e converse com nossos colaboradores. Quando a gente coopera, o campo prospera.